Houve uma decisão do Tribunal de Contas em suspender o pagamento de uma gratificação chamada GEMOV, que é a gratificação de movimentação. Essa gratificação é dada ao servidor que mora em uma região e trabalha em outra região. Então, isso vem acontecendo de forma tranquila há muitos anos. Mas, a partir de agora, houve esse cerceamento dos servidores que trabalham na administração central, ou seja, na sede da Secretaria de Saúde. Então, o camarada mora em Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, Samambaia, qualquer lugar, e trabalha na administração central. Ou seja, ele se desloca de uma região para outra. Então, não tem por que ser cortado esse direito desse trabalhador. Então, eu gostaria de pedir aqui ao bispo Renato, bem como o líder do governo, Cláudio Abrantes, para que a gente possa fazer uma discussão com relação a essa decisão. Porque, se a GEMOV, que é a gratificação de movimentação do servidor que mora em uma localidade, trabalha em outra, é óbvio que ele trabalha na administração central, que é na sede, na Asa Norte, no final da Asa Norte. Diga-se de passagem, uma das piores estruturas que nós temos na Secretaria é a sede da Secretaria de Saúde. Se você vê uma sede naquela situação, imagina como que fica a saúde. E os trabalhadores trabalhando em condições subhumanas naquela. Obviamente, para quem não lembra, a sede hoje na Secretaria de Saúde era a antiga sede da Câmara Legislativa. Então, já foi um prédio que já foi utilizado e, na época, era bem estruturado, mas hoje, realmente, está quase que a ruínas. Então, são salas apertadas, um aglomerado de pessoas naquele lugar, totalmente insalubres, mexendo com papéis. Então, acho que está na hora, inclusive, do governador Ibanez começar a ver algum local para que a Secretaria de Saúde possa trabalhar, de fato, com tranquilidade. Então, aqueles servidores estão precisando desse apoio nesse momento. Peço aqui o apoio, aqui a Câmara, os líderes, para que a gente possa ajudar os nossos colegas. A Câmara, os líderes, para que a gente possa ajudar os nossos colegas.